e aí a primeira volta aí ó e aí e aí tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui calma cheio de lama não pega ali aqui e aí já foi a primeira aí ó e aí e aí e aí e aí a primeira já foi galerinha aqui ó aqui no rei do bloco não deixe lá e se inscreve tamo junto já me molhei todinho filho a guerra aí ó aí ó outra voada aí a disputa essa maneira hein tá sem linha só vocês da paraíso e vai passar e aí e foi junto e passou passou de todo mundo parou aí ó outra voada aí ó aí dois ó tem dois outra aqui outra lá ó e aí 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 a branca e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí amarela azul e a rosa aí ó a rosa vai embora Para, filho. Amarelo, vem pra cá. Os caras tão parando tudo, filho. A voada aí, pararam. Soltou. Acima do telhado, a outra voada aí. A menor pegou. Parou. Aí, a voada aí, ó. Vai passar. Olha aí. Oh, tá aqui, tá aqui. Aí, ó. Outras aí, ó. Show. Aí, eu vou arrumar um curso aí agora aí, ó. Vou pegar alguma coisa aqui. Amarelo, vou virar, ó. Virou. Virou não. Balançou muito a pipa. Virou. Correu. Ai, cadê o toto? Amarelo, desceu. Correu. Pé de pano, voou. Vai cair na frente aí, ó. A outra lá, ó. Passar aqui e pegar, filho. Outra voada aí, ó. Aí, o cara parou ainda, filho. Vai cortar, vai junto. Aí, a voada aí, ó. Parou. Vai cortar, vai junto. Tá aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Já foi, ó. Amarelinho de luzca lá, aí, ó. Onde? Ah, aí, ó. Tá com linha, pô. Pega. A linha dela, hein. Ah, não era pra ter parado, não. Tá aqui, ó. Tá no toro com quem? Vem aí, vem aí. Onde tá? Pega aí, pô. Deixa eu pegar. Deixa a linha solta aí. Pegar nem ninguém. Ah, o moleque que parou, pô. Aí, ó. Duas. Aí, a linha tá aí dentro, aí, ó. Aí, duas aí, ó. Aí, três, ó. Vamos atrás. Pega, menor. Passou, menor. Pegou sozinho, lá, ó. Aí, outra aí na frente. Caiu na mão dele, filho. Aí, ó. Vendo aí, ó. Vamos parar, ó. Aí, outra aqui, ó. Ninguém aí, na pipa. Aí, passou na preta aqui, que ninguém viu. Aí, outra aí, lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na mão, aqui, ó. Ó, ó. Ó, na mão. Aí, ó. Minha sandália virou. Estacionamento, aí, ó. Amarelo, eu guardei dentro do lugar. Não, cara, a outra. Não, é preta. Rapaz, que... Mais outra aí. A outra pegou no fio. Passou, né, Carlinhos? Passou a amarela e outra. Rapaz, essa amarela tá voando muito, filho. Vou ter mais de uma. Ou eu não sei. Tá sem linha. Parou. Aí mesmo. Tá correndo. Soltou. Vendo a cara da mulher. Aí, lotada, mano. Aí, o cara passou nas duas, filho. A outra lá, ó. Pegaram, mano. Corta! Aí, ó. Agarrada aí. Vai parar a outra, filho, ó. Ó. Quase que apara a outra. É melhor tacar de novo. Tá com o réu. Tá com o réu, pô. O réu tá pra ir, cara. Tô, tá com ele de novo. Vai. Tá com a amarela na ponta, vai. Vai, não chega lá, não. Chega assim, pô. Acho que tem outro, né? Vai. Vai, agora. Vê. Tem que soltar. Vai. Vai. Boa. Baixa. A outra aí, a outra aí, a outra aí. Aí, vamos parar. Vai, cara. Tá ali, bala. Pula. Pula. Aí, pegou. Boa. Boa. wilou. Ó. Aí, ó. Vamos com charutinha aí, ó. Top. Ó, voada alotada aí. Passou Ah, parou, filho Pegando o réu aqui Ah, vou baixar aqui Errei Aí, ó Agora puxei pra ver se vem Vem? Tá vendo? Será? Vamos botar a cara na frente? Não vai vir não Quer que pega aqui? Essa porra é meu Cortou o réu, cortou o réu Cortou Vai vir não Aí, lotado aí, ó Aí, pelo, pelo Eu vou baixar e tu pega, hein Ah, os caras vão parar, mano Não dá não Ah, ele tá no toro lá, ó Ó Que raia? Aonde? Ah, não dá não Peitinho aí, Polina O cara parou as duas, ó As duas A outra lá, ó Ah, não cortou não? Não, o cara não cortou não Será que vai a cabeça aí, hein? Ah, pararam A outra do outro lado, ó Cortaram a linha Cortaram os dois, mano Aí do outro lado aí, ó Ah, agarrou O nó que eu fiz, cara Aí, ó Mano, vai ter que tirar o chinelo, ó Tirar o chinelo Pra passar aqui, ó, galera Olha como que tá isso aqui Cheio de lama Olha Olha, cheio de lama Vou afundar meu pé, afim Aí, ó Afundi meu pé, ó Aí, onde ficou meu pé? É isso, bicho Aí, lavada lá Lavada aí, ó Ó, tá lá duas Aí, eu vou aí Aí, parou os dois, ó Vai pegar as duas Tá voando aí Porra, você me cortou aí Eu ia pegar, mano Eu ia pegar, mano Tá voando aí Legenda Adriana Zanotto